Quem tá aí? Quem é? Quem tá aí? Deixa eu ver a cara Eu só tô vendo um escudo Quem tá aí? Você pegou o meu Enzo? Onde é que tu botou o meu Enzo? Eu quero o meu Enzo de volta Cadê o meu Enzo? Onde é que tá o meu Enzo? Tira essa máscara Eu quero o meu Enzo de volta Cadê o meu Enzo? Cadê o meu Enzo? Deixa eu ver Onde é que tá o meu Enzo? Eu quero o meu Enzo É que tá o meu Enzo de volta A cara Tchau!